Queria amar-te até amanhecer Beijar-te lentamente Na tua pele perder Encontrar-me com os teus lábios Num beijo ardente sem ter fim Dá-me um sinal Só preciso ouvir o sim Anjo, ilumina a minha vida Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias Não me deixes Pois não aguento mais Esta triste solidão Já não sei o que fazer Para fugir à minha dor Dá-me um sinal Eu quero o teu amor Anjo, ilumina a minha vida Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias Não me deixes Em ti não posso usar Anjo, leva-me ao céu Para de cima Desta paixão Na tua alma Viva a esperança Nas tuas mãos Nas tuas mãos Salve o meu coração Tu, meu coração Tu, meu anjo Ilumina o nosso amor Tu, meu anjo Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias E não me deixes E não me deixes Em ti não posso Eu não posso usar Anjo, leva-me ao céu Leva-me ao céu Para de cima Ver esta paixão Viva a esperança Viva a esperança Nas tuas mãos Salve o meu coração Mónica Sintra Mónica Sintra Meu amor, como é que vai ser o teu Natal? Olha, vai ser passado perto de Sintra Sim Com alguns familiares Já que não posso reunir todos os familiares Mas deixa-me aproveitar E já que estamos a falar de família Eu prometi ao meu avô Que se encontra no hospital E que felizmente vai passar Onde é que ele está? Em Beja Em Beja Como é que se chama o avô? Inácio Avô Inácio Beijinhos Eu prometi-lhe que E mandava um beijinho para ele E também para todos os profissionais Do hospital de Beja Que têm sido fantásticos Não só com o meu avô Mas também com os outros doentes Um grande beijinho E um feliz Natal São fantásticos Para eles e para o meu avô Que já vai estar em casa no Natal Então um abraço para o pessoal Para todos os hospitais E hoje em especial Para o hospital de Beja De Beja Portanto vais passar com a família Que vais comer as coisas Isso é que é o mais bonito Então É porque eu adoro comer essas coisas Nós hoje temos ali também Temos umas tostas Que o Michel nos vai trazer Para quem não consegue fazer mais nada Tem tostas Pronto É uma boa solução O fim de ano Vai estar a trabalhar ou não? Vou estar a trabalhar No Conselho de Santarém Haverão dois, três espetáculos Penso eu No distrito de Santarém E hoje estarei num deles Ao ar livre Ao ar livre Sim Ui que frio Mas vai ser bom Entrar um ano a trabalhar Para mim é entrar da melhor maneira Está bem Sem dúvida Muito obrigado Obrigada Um Feliz Natal Feliz Natal também para ti E para a tua família E um bom ano para todos vocês E avô Beijinhos Beijinhos Bye bye